Eu acho que a melhor maneira de formar uma equipe hoje, hoje sempre, na realidade, é, em primeiro lugar, aprender a delegar. Em segundo lugar, que eu acho que é tão importante quanto o primeiro, aprender a ouvir. Não vejo absolutamente nenhuma equipe hoje sendo formada na base do medo, na base da angústia, na base do processo de, olha, se você fizer errado isso ou aquilo, as coisas não vão dar certo para você. A gente tem que acreditar nas pessoas que a gente tem, a gente tem que acreditar nas pessoas que trabalham para a gente e a gente tem que dar a elas tudo o que elas puderem, como liberdade, inclusive, para que elas floresçam. Muita gente, às vezes, não é o que é ou não é o que pode ser porque não conseguiu florescer. Cheguei à conclusão que existe uma diferença grande entre ser líder e ser chefe. Eu acredito bastante que eu sou um bom líder, mas eu não sou um bom chefe. E quando as pessoas me perguntam qual é a diferença entre um e outro é porque... Essa minha veia artista faz com que eu deixe que as pessoas montem em cima de mim, eu entro num processo pessoal de avaliação, eu não consigo cortar cabeças quando eu preciso ou mesmo quando eu consigo eu faço isso de uma maneira absurdamente penosa para mim como pessoa, isso me faz mal. Das coisas bacanas que eu já fiz na vida, eu nunca me refiro a mim, a eu e sempre a nós, porque sempre foi em pró de uma equipe, sempre foi por causa de uma equipe. Eu acho que a junção de cabeças é absolutamente importante para que você consiga chegar a um determinado denominador comum, que seja bacana para a empresa, para os clientes e para as pessoas que trabalham na empresa. A não ser que você seja um pintor, a não ser que você seja um escultor, a não ser que você seja uma coisa absolutamente só você, a equipe é tão importante quanto o seu talento. Bom pessoal, isso aqui foi as minhas dicas para vocês, da maneira como eu penso nesse canal, que é um canal super bacana, tem muito mais gente falando, muito mais gente tendo dicas e para quem quiser ouvir sobre empreendedorismo, você está no lugar só.